Atingiu 10 apartamentos em um condomínio em Campos do Jordão, na região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas ficaram feridas, 2 delas foram levadas com ferimentos graves ao hospital de Taubaté. Repórter Beatriz Manfredini, bem-vinda a essa edição do Jornal da Manhã, bom domingo pra você. O que já se sabe sobre o que realmente aconteceu, qual é o estado de saúde das pessoas envolvidas? Estava muito cheio o Campos de Jordão devido ao feriado, Bia? Muito cheio, Adriana, bom dia pra você também, pro Tiago, pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Campos do Jordão é um destino conhecido aqui, né, nas proximidades da capital paulista e um destino muito usado, principalmente no frio. As pessoas adoram ir curtir um friozinho lá, justamente como está acontecendo nesse feriado de Tiradentes. Então o pessoal aproveitou 3 dias aí de folga pra curtir um friozinho por lá. E com a cidade cheia, cerca de 120 mil turistas, pelo menos essa é a expectativa, aconteceram duas ocasiões aí que assustaram esses turistas. E claro, também os moradores da cidade nesse fim de semana. Vamos começar falando então dessa explosão. Ela ocorreu por volta das 8 horas da noite de ontem em um condomínio no Morro do Elefante. Esse condomínio, ele é residencial, mas o que a gente sabe é que muitos apartamentos são alugados, né, por aqueles aplicativos de aluguel de residências por temporada. Então era um prédio que também tinha turistas. O corpo de bombeiros ainda não sabe o que causou a explosão. Mas 4 pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 tiveram ferimentos graves nessa explosão e foram encaminhadas pra um hospital em Taubaté. Já outra mulher, essa de 52 anos, e uma outra adolescente de 14 anos ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pra um hospital socorrida em campos do Jordão mesmo. Então ficaram 4 pessoas feridas e o que diz o corpo de bombeiros é que fez uma análise ontem, mais ou menos, ali durante a noite do prédio, que deu pra perceber que teve destruição de paredes internas e que 10 apartamentos foram destruídos. Mas o corpo de bombeiros diz que o prédio não corre risco de colapso. O que acontece hoje, domingo, é que perícia, corpo de bombeiros, equipes de engenharia da Prefeitura de Campos do Jordão voltam ao local pra fazer uma nova verificação da estrutura desse prédio. E só depois disso é que as outras pessoas, os outros residentes, podem voltar para os apartamentos ou pra verem o que restou no caso desses 10 que foram destruídos, ou pros outros apartamentos que não foram atingidos. Eu comentei que não se sabem ainda as causas exatas dessa explosão, a suspeita que seja uma explosão de gás, mas o que a gente sabe é que muita gente nos arredores da cidade ouviu o barulho. A gente, inclusive, separou um trecho de imagens de câmeras de segurança e essas imagens também captaram o som dessa explosão. Vamos ouvir. Bastante forte, portanto, esse som. Muita gente disse que chegou a perceber um tremor ali na região. Então, é o que se suspeita mesmo, é que seja uma explosão de gás de cozinha. Claro que hoje, com a perícia, com a presença de equipes de engenharia, isso vai ficar mais esclarecido, mas então quatro pessoas feridas. E eu falei que foram duas ocorrências em Campos do Jordão, justamente nesse primeiro feriado mais frio do ano, esse feriado de Tiradentes, em que a cidade recebeu mais turistas. Na sexta-feira também, à noite, o mezanino de um restaurante no Capivari, bem no centro ali, na parte mais cheia, digamos assim, durante esses feriados de Campos do Jordão, que recebem muita gente pra curtir ali, comer alguma coisa, ir até um bar. Bem no centrinho ali de Campos do Jordão, o mezanino de um restaurante desabou e deixou sete pessoas feridas. Seis delas tiveram apenas escoriações leves, uma ficou ferida de forma mais grave, mas todos passam bem. Então, foi um fim de semana aí de sustos, Adriana, na cidade de Campos do Jordão. Não, impressionante essa infeliz coincidência, esses dois incidentes graves em Campos do Jordão, e como a Beatriz disse justamente no feriado, e a imagem, a Beatriz falava do condomínio, é bastante impressionante. A imagem do antes e depois da explosão. É um condomínio bastante grande, que fica no Morro do Elefante. Quem nos acompanha por vídeo está aí, um condomínio com diversos apartamentos, aí ele intacto. E depois as imagens das áreas atingidas por essa explosão, possivelmente de um gás de cozinha, que causou muita destruição, além de deixar essas quatro pessoas feridas, dez apartamentos, imagine, atingidos. E aí também um pouco em destaque o trabalho do Corpo de Bombeiros logo após a explosão. E esse cuidado agora, claro, para reabrir, para deixar as pessoas que têm apartamento nesse condomínio, ou que alugaram, para que elas possam voltar sem correr riscos. Segundo a Beatriz, os bombeiros dizem que o prédio não deve ruir, mas mesmo assim, é claro, é preciso bastante cuidado. Uma pena realmente, a gente segue acompanhando aqui no Jornal da Manhã, essa história, esses casos em campos. A Beatriz já volta com outros destaques.